Oi galera, Kids Fun! Hoje nós recebemos uma mensagem da nossa produção que dizia o seguinte Estou aqui em nome da produção do canal e o Face está de volta Boa sorte, espero que vocês descubram tudo que ele esconde Pois é, polêmico gente, polêmico, o Face está de volta, né? É isso aí galera Girou repercussão no canal, né Rafa? O Face, bombou, bombou É isso aí gente, bombou muito o Face E é uma onda que começou lá nos Estados Unidos E a gente sabia que ia chegar aqui no Brasil Chegou no Brasil e agora chegou aqui no nosso canal Exatamente galera, vários monstros já tinham aparecido lá nos Estados Unidos Em julho do ano passado Em julho do ano passado começou a aparecer uma onda assim de games, de jogos sinistros E a produção preparou esse jogo pra gente O jogo do Face, que a gente tem que descobrir o que ele esconde Você já tem alguma coisa em mente? Galera, eu não faço ideia do que ele esconde Mas eu acho que é alguma coisa que ninguém pode saber, né? E você? Eu não sei Eu não sei Podia ser uma coisa boa, né? É, mas se ele esconde é alguma coisa meio secreta Eu acho que não é bom Eu acho que não é bom E gente, eu tô com essa voz porque eu tô esfriado Eu acho que vocês não dão pra perceber, mas tô falando, né? É isso aí galera E falando em nossa produção Enquanto a gente não vê nada sobre o Face aqui hoje É, dá logo o recado rápido Nós temos uma novidade pra vocês sobre a nossa nova série Nossa nova websérie Bota uma foto aí da nossa produção É isso aí galera, dia 4 de outubro Estreia aqui no nosso canal A nossa nova série que se chama Nada é por acaso Então ó, dia 4 de outubro Já reserva essa data Seis horas da tarde A nossa nova série E aí gente, onde vocês acham que o Face está? Eu acho que ele deve estar no lugar mais escuro da casa Mais escuro da casa? Então será que ele fora? Porque a gente recebeu essa mensagem Tá claro, eu não vou ali pra fora E a gente não esperava que tipo assim Teria alguma coisa assim, né? Ó, o Rebo já tá zoando ali apagando a luz Olha lá Rebo Fala, fala o que o Face aparece Ele aparece com mais facilidade no escuro Falando sério Que isso, o mundo tá com atividade com ele É, você conversou com o pessoal da produção pra saber Rebo? É uma suposição minha Eu acho que quanto mais escuro Fala que não, porque semana passada ele tava lá fora Vamos fazer o teste então? Vamos fazer o teste? Vamos lá então, ele vai aparecer Não, não, não apaga a luz não Não, não apaga Para, a gente fica cheio de medo Que vai ficar apagando a luz Você depois fica com dificuldade de dormir Ah, quem tá comendo aqui agora? Você, é porque gente Eu tô depilitado pra correr, entendeu? Então... É Vocês fizeram esse barulho? Ó, eu acho que foi lá fora Da outra vez ele surgiu aqui de fora E aí, tão vendo alguma coisa? Não, tem nada Acho que ele aparece no escuro Tá tranquilíssimo Tá escuro ali, ele não apareceu Não, tá claro, tá claro É, eu não tô vendo nada até agora Tem nada E ali atrás, ali do lado? Você vira do lado? Não, ali do lado não viram Ai, eu vi aquele monte de coisa Ele pensei que fosse Eu que não vou lá, tu vai lá? Eu não vou procurar ajuda Não Eu não vou não Vamos ficar juntos Vamos ficar juntos Sabendo que o Face vai aparecer A gente vai procurar ele Eu não procuraria Não Mas aí você vai ficar fazendo o que? Mas eu queria descobrir o que ele esconde E o like? A gente não pediu a meta Tem que ter uma meta Pro Face aparecer Galera, bota a meta aí de 80 mil likes, tá? Mas eu não sei se eu quero que bata 80 mil likes, galera Capricha no like Se inscreve no canal também Pra não perder nada Se tornar um Kids fã de carteirinha Tem que se inscrever Cadê o Rebou? Cheio de Rebou? Ai, Rebou! Tá com muita gente É, ele quer assustar Não tá, né? Ai, se ele não tá lá fora Ele deve estar aqui dentro Será? Será que ele tá aqui dentro? É melhor a gente escolher um lugar Ele ficar num lugar fechado É, a casa tá toda aberta, né? É Aí mandam esse vídeo pra gente E a casa toda aberta É E a gente tem que olhar a casa Vamos fechar a casa então? Fecha aí, Rebou, por favor A outra porta da sala Também tem que fechar Tá aberta? Então, gente Vamos fechar todas as portas Pra ele não poder entrar Por nenhum lugar E aí a gente fica seguro, né? Tá aí Mas eu tô com medo Se ele já estiver aqui dentro E a gente trancar ele aqui dentro Aí vai ser pior pra sair É Pra sair A última vez Invadiu a casa da última vez É Deixaram a chave comigo É, a gente trancou tudo Não adiantou Será que a gente trancou tudo? A gente trancou Será que tudo está trancado? Eu acho que está trancado Você trancou ali? Ali que trancou Tem que fechar a outra porta ali Aquela ali que está aberta É gigante Está aberta nem cedo Eu vou lá fechar Vai lá Mas qual que falta? Falta a porta da cozinha E a porta lá de fora Olha, a porta está super acorajosa Nesses altos Cuidado que é isso Ai, 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 ai Corre, corre, corre Ele está ali, ele está ali Gente, gente O que a gente vai fazer O que a gente vai fazer A gente vai machucar 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 Corre, corre, corre 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 O que é isso, cara? Vai para o quarto das crianças Vai para o quarto das crianças Vai, vai, vai Fecha a porta Tranca a porta Tranca a porta Cadê a chave? Para o quarto das crianças Segura a porta aqui, Rebo Não sei, não sei Não sei onde está Ele está se escondendo Segura a porta aí Ele está aqui? Ele está aqui O que você quer que eu segure? Segura a câmera Que eu vou segurar a porta Calma Amor Chama o Rebo lá para ajudar Rebo vai ajudar Olha aqui o Rebo, gente Olha aqui o Rebo Rebo vai ajudar Gente, o Rebo está com tanto medo Que se cobriu Deitou na cama Rebo, assim não dá Chama o Rebo aí, sério Sério, amor Preciso de você aqui Ele está chamando Ele está se ajeitando Foi outro meu susto Segura aqui Olha Meu amor Calma aí, calma aí Está trancada aquela porta, não está? O que é isso, gente? Calma, calma, calma Calma aí Calma aí, gente Vai, vai, vai André Vai, vai, vai Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta Isso, isso O que é isso? Triste, 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 chave Vai, 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 vai Meu Deus Meu Deus Fecha, fecha, fecha aqui Fecha aqui Vamos observar Vamos observá-lo Ó mãe, mas esse ele saiu dali Eu tranquei Mas ele saiu do quadro de criança Ele chegou ali Gente, como ele chegou ali Gente, será que ele está aqui? Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui Ele não fecha, ele não fecha Ele está onde, gente? Fecha, tranca, 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 tranca Ele está aqui em cima, gente Ih, olha, olha Olha aqui, olha aqui Ai, envelope Pega, pega, pega O que será que tem? O que será que tem? Vai, vai, troca ali todo sinônimo é importante, todo sinônimo é importante, cacifo, 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 o que é cacifo? Vê o sinônimo disso, vê o sinônimo disso, cacifo, 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 cacif Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Não, se ele tacar e acertar no vídeo vai quebrar Vai quebrar Felipe, vai quebrar Felipe, se ele acertar e você vai machucar a tua cabeça Caralho, tá atacando pedra Fecha, fecha, fecha Olha o tamanho da pedra Olha o tamanho da pedra que ele tá atacando Taca na cabeça dele Felipe, ela na cabeça Tá dando pra ver ele aí, gente? Tá dando Olha, ele parece que quer falar alguma coisa Ei, ele tá indo embora O que que é cacifo? O que que é cacifo? Eu tenho, eu tenho, toma meu celular, toma meu celular Eu acho que ele tá indo embora Eu acho que ele já vai, né? Vamos sair daqui antes que ele tá com a tua pedra Ai Gente, vamos ver se ele vai embora ou não Mas galera Toma, toma, procurei Mas ele parece que você tá tendo no esporte É mesmo, como que ele saiu daqui e foi lá pra baixo tão rápido? Aham Vai lá, Felipe Será que a produção colocou dois Ai tá, cara, você não tem dois Porque como é que ele chegou ali tão rápido? Como é que ele subiu ali tão rápido? É, eu também tô achando que tem dois Pô, se tiver dois já tá fechado Gente, olha só Cacifo Pode ser arca, burra, caixa, cofre ou gaveta Caixa Caixa, cofre, gaveta Caixa, cofre ou gaveta Caixa, cofre ou gaveta É o que significa cacifo A gente tem o cofre aqui Não, calma aí, quais são os significados? Caixa, cofre, gaveta, arca ou burra Carca e burra tira, né? É, deve ser caixa, cofre ou gaveta Caixa, caixa Caixa, deve ter um monte Gaveta, onde a gente tem gaveta? Várias Várias Calma aí, por exemplo Armários Portas, tem o quarto das crianças Banheiros E cofre? Cofre tem menos Não, não sei Eu acho que pra gente procurar mais gavetas Gaveta é o mais fácil Ah, então vamos começar pelas gavetas Não, a galeta tem muitas Calma aí, onde que ele entrou? Quarto das crianças Ele entrou lá Ele entrou lá embaixo Não, ele entrou no quarto Depois que ele abriu a gente correu Ele entrou no quarto Ele apareceu aqui, não é possível que ele tenha entrado pro outro lugar Ele entrou no quarto, sim É melhor a gente olhar lá Pode ser E se ele voltar pra cá? Porque a gente não tá com medo agora Ele tava lá embaixo, cara Ele tá lá embaixo ainda Será? Não tem o tempo dele subir Bom, não sei Ah, não sei que sejam dois Olha dois Ah, tô enrolaindo aqui Ah, Rafa, tô olhando aqui Tô olhando aqui no closet Olha no outro closet, Estepa Não tem nada? Não Ai, só vai ver, cara Não tem nada aqui Não tem nada aqui também Bom, nós já olhamos no closet Já olhou nesse closet aqui também? Não, mas tu acha que tu vai? Eu, gente, calma Primeiro lugar que ele entrou Ah, entra aí, então pro ver Ó, se a produção liberou ele pra ele ficar lá embaixo, gente Ele tava lá embaixo quando ele assustou a gente pela primeira vez A gente tem que procurar nas gavetas lá de baixo Lá de baixo, lá de baixo tem a gaveta da sala Tem da cozinha Que eu bem lembro Então vamos lá Porque fala sério Onde que ele entrou primeiro? É, ele não ia dar tempo dele ficar escondendo aqui em cima Porque foi rápido que ele apareceu lá embaixo Então vamos lá pra baixo Cadê o Reboço? Mas quem vai primeiro? Eu não vou Ele tá na gaveta da televisão Por quê? Porque ele entrou por ali E é verdade Tipo assim, como se ele já tivesse ido ali antes Não É Quando a gente correu E outra coisa, ele entregou a carta pra gente Ele pode ter colocado agora alguma coisa É, quando ele desceu também É verdade Ele tá lá embaixo agora sozinho, esse tempo todo E a gente vai descer Porque aqui em cima não deu tanto ele colocar Não, vai você primeiro É, vai, vai Sabe, se ele encostar em alguém, já era, né? Como assim já era? Já era nem? Ele perde o jogo Não, acho que a pessoa que ele encostou é eliminada Então, a pessoa é eliminada Se o Reboço for encostado, ele é eliminado Pelo que a produção falou pra gente, é isso Gente, é melhor o Reboço ir na frente Qualquer coisa ele eliminar, né? A gente tá mostrando ele bem na frente várias vezes hoje É meio Ele tá super serajoso Deixa o Reboço ir um pouco na frente pra mim Vai mais na frente Deixa a gente mais aqui na frente Tem alguma coisa aí? Reboço, você tem a missão de olhar a gaveta Calma aí, na cozinha Olha o meu barulho Que bonito, gente Marulho estranho Parece água, não? Parece água Não é água? Parece mó bicho se mexendo Que isso? Cuidado, Felipe Olha aí, que coisa entrei contigo, Gustavo Você fechou alguma coisa? Galera, eu tô com muito medo Eu preciso olhar na cozinha Eu tô com muito medo da cozinha, gente Galera, eu tô com muito medo Aquela porta ali tá fechada agora Vai fechar a porta Aquela ali tá aberta, gente Aquela ali tá aberta Aquela ali tá aberta Ué, não tinha fechado? Essa daqui da Não tô Eu tô com medo Essa daqui tá fechada Por que ele fechou essa porta? Eu não sei Ele quer confundir a gente Essa é a estratégia dele Só esse gaveta que eu falei aí, ó Aí Aqui, Felipe, aqui Rápido, rápido, rápido Deixa ela pela gaveta Quem achar o cofre terá vantagens Até breve Achar o cofre Quem achar o cofre, gente Como assim quem achar o cofre terá vantagens? Terá vantagens até breve Que cofre, gente Estamos disputando entre a gente? Pelo jeito é uma disputa, né? Então eu vou procurar o cofre Não, calma aí Mas e se ele pegar a gente? Isso foi uma engoscada Isso foi uma armadilha, é verdade E se ele quiser separar a gente? Bom, eu acho que nesse momento é melhor a gente fechar a casa, né? Por quê? É, eu também acho Toda hora ele entra A gente tem que fechar a casa e conferir que a gente tá trancando Ah, mas como é que tu sabe se ele tá aqui dentro ou se ele não tá aqui dentro? É, ele pode estar aqui dentro e a gente vai fechar a casa Ele tava aqui embaixo A gente desceu e tava aqui embaixo Até quando ele tá com a pele, ela tava lá atrás A gente olhou e ele não tá aqui agora Vamos trancar É, gente, eu concordo com o Rebo É melhor a gente fechar a casa toda Pra ter certeza que nós estamos seguros Porque só assim a gente vai conseguir procurar o cofre Como é que a gente vai conseguir procurar o cofre inseguro Achando que ele tá atrás da gente a qualquer momento? Não dá Tá vendo o cofre? Tô vendo nada Pode ser uma armadilha mesmo O cofre pode ser uma armadilha Pode De repente a gente vai procurar um cofre e ele tá lá Em qualquer lugar Vamos procurar, vamos olhar aqui Na gaveta Na gaveta que tinha um negócio De repente tem um cofre Mas e aquele lance lá que tava escrito de sinônimo, gente? Eu não entendi muito bem aquilo Tinha sinônimo de três coisas Mas pela última pista falou de cofre Então era do cofre Não, mas... Era sinônimo de gaveta, não era... Ah... Era sinônimo de quê? Aquele negócio? Não, tinha caixa, cofre e gaveta Caixa, cofre e gaveta Então acho que tudo faz sentido O cofre pode estar dentro de uma caixa Que tava numa gaveta Não E será que tem uma caixa numa gaveta? A pista tava numa gaveta A pista tava numa gaveta Tudo bem, a pista tava na gaveta E se o cofre tava dentro dessa caixa Não aparece, não Aquele sinônimo lá Era negócio de caixa, cofre Gaveta Então a gente achou a gaveta Com a pista, né? Acho que foi isso E agora vai pro cofre É agora o cofre Mas pode ser que o cofre esteja dentro de uma caixa Porque a gente também tem um negócio de caixa A gente achou a gaveta É, se a gente achar alguma caixa a gente abre a caixa É, mas tem que abrir as caixas também Tem que abrir as caixas Porque podem estar interligados Eu acho que o cofre vai estar dentro de uma caixa, gente Não é possível E vocês acham que ele foi embora mesmo? Não, a gente... Eu acho que tá lá fora Escutando a gente Trancar esse quarto aqui, ó É, tranca tudo o que der Se ele estiver aqui, não sai mais Mas e se ele estiver na chave também? Ah, se ele estiver na chave, aí vão pegar alguém Vem chamar de forcer, ele tá filmando É E se ele estiver lá nos fundos? É, e se ele estiver lá nos fundos? Se a gente vai procurar aqui Vamos procurar na cozinha, gente Tranca lá a porta, até Não, eu acho que eu vi um negócio Você viu o negócio? Eu acho que eu vi Sério? Sério Vou botar... Espera aí, gente Fecha aí, fecha aí, meu Fecha, fecha Na janela lá Na janela? Calma aí, calma aí, calma aí Será que ele tá lá fora? Você vai lá, você vai lá Deixa sua filmada aqui Melhor não ir, melhor não ir Melhor não ir Melhor não ir Melhor não ir Não, calma, você vai não ir Eu tenho que ir de esquerda Aqui? É É, deu ou não? Fora, fora, fora Melhor não ir, cara É, porque senão eu ia ficar lá nos estes no lixo Tá, tá, volta, volta, volta Ele tava dentro da casa Ele tava no cinema, eu acho Calma aí, se a gente fechou a porta Se a gente fechou tudo e... Ele tava dentro A gente precisa abrir pra ele sair Ou não, ele consegue sair sozinho Ele consegue, né? A gente vai ficar preso aqui com ele dentro da casa E acabou, é isso? Não, pelo amor de Deus Eu acho que a gente tem que se separar Não Pra despistá-lo Gente, no cofre Porque talvez no cofre tenha a chave pra ele ir embora Entendeu? É, seja uma coisa Exato Alguma coisinha que a gente possa tacar nele Alguma coisa Eu acho que isso tá longe de acabar Eu acho que no cofre vai ter outra coisa Que a gente vai ter que buscar outra coisa Será? Ele tá enganando a gente Não, a gente tem a chave pra ele ir embora Às vezes no cofre tem a coisa que ele quer Ou a coisa que ele tá buscando Ou o segredo dele Sei lá, o cofre é muito assim Mistério, segredo, não é? Ele não tá mexendo mais aqui Deixa eu tentar escutar Isso é estratégia, amor Isso é estratégia Se ele estiver dentro Abre rápido, abre rápido Abre rápido Abre rápido Ah, é aqui Aqui, ele tá batendo aqui O que é isso? Ele tá batendo aqui Então são dois E não é possível Ah, não é possível Deve ser dois Deve ser dois, sério São dois sim Deve ser dois Tem alguém aí? Não tem ninguém aí Sai, sai logo Mas e se tiver outra pessoa ali? Calma aí Vamos acompanhar ele Cadê? Cadê ele? Gente, ele já subiu Aqui Caraca Ele tá na porta Ele tá na porta Vamos Vai, vai, vai Provavelmente Ele vai tomar uma porta Vai, vai, vai Ele não vai tomar uma porta, gente Quando ele quer ele, abre É melhor sair É só questão de tempo Ele tá olhando pra gente Ih, que coisa horrível Ele tá indo lá pra fora Agora eu vou fechar tudo Fecha tudo, então Fecha tudo Vai, vai, vai Fecha tudo Fecha tudo, certo? Vai, fecha tudo Fecha tudo Então ele entrou de novo, gente Ele tá lá fora Ele tá lá fora Ele tá lá fora Ele tá lá fora Será que são dois ou três? Eu sou Não sei se vocês estão vendo essa percepção, mas É sempre a mesma altura Eu acho que é o mesmo Não sei se... Não, hoje não tem como Hoje não tem como Porque ele tava aqui Dois segundos Ele tava lá em cima batendo Que isso? Não tem como Ali, 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 ali Será que ele tá indo embora? Será que ele tá indo embora? Ele tá fazendo o mesmo No mesmo daquele dia Quando ele foi embora Gente, olha só Eu tenho uma dúvida Se a gente abrir aqui Será que ele volta? Ele tem que ir pra piscina Será que ele vai se tacar? Ele vai se tacar na piscina É sério Coisa estranha Ai, gente Que ele vai embora Gente Vamos ver o que ele vai fazer Ai, ele abri os braços Meu Deus Ai, meu Deus Que nervoso Eu acho que ele vai se tacar na piscina Por que ele se tacaria na piscina? Será que a gente tem que procurar a pista Dentro da piscina? Eu queria falar Tá doido Será que ele... Vai andar mais rápido agora? Será que o cofre vai estar dentro da piscina? Não sei Ah, não Ele tá indo embora Ele tá indo embora Ele tá indo embora Ele tá indo embora Tá vendo? Cês tão vendo? Ele tá indo embora mesmo Ele tá indo embora Ele tá indo embora Ele foi, ele tá indo Graças a Deus Meu Deus, obrigado Ele tá indo embora Ele saiu, saiu Ele saiu Pelo jeito ele foi embora Calma, gente Mas pode ser doido Então calma Fica bem atento Ai, eu acho melhor a gente ver Esse valor do uso Que o cofre outro dia, gente É uma estratégia procurar o cofre É E até porque tá falando assim Quem achar o cofre Não sei Queira vantagem Queira vantagem Então eles querem que a gente faça uma competição Make entre a gente Então você pode vir com uma estratégia Eu posso vir com outra Eu vou vir com outra A estratégia que é funcionar Pra encontrar o cofre A pessoa vence Mesmo assim a gente fica junto É, galera Mas também não sabe o que tem dentro do cofre Pode ser uma coisa ruim Uma pegadinha E a gente pode se dar mal também Por conta disso É, mas então na verdade A gente tem que fazer estratégias individuais Pra enganar a produção E o Face e tal Mas que na verdade Cada um A gente tá junto, entendeu? Alguma coisa assim A gente tá junto Mas pra eles Eles vão estar separados É, eles vão achar É, eles vão achar que a gente tá separado Mas a gente tá junto Galera, a gente não vai separar Então galera O mistério do monstro continua O Face tá por aí Tá pela mansão Então se você tem uma estratégia pra gente Onde a gente deve achar esse cofre Comenta aqui embaixo Dê uma sugestão Se ele pode estar lá no sótão Se ele pode estar na piscina, né? E outra dúvida que eu tenho também Que eu queria ajudar de vocês Comenta aí O Face é uma pessoa só? A produção separou uma pessoa? É uma, duas, três, quatro pessoas? É Quantas pessoas são? Porque eu fiquei com medo hoje Sinceramente Eu também Eu acho que são duas, né? Eu acho que são duas Gente, mandem ideias pra gente Pra estratégias Comenta aqui embaixo, galera E também se inscreve no canal Pra você não perder A próxima aparição dele Porque ele sempre volta E ele vai voltar É isso aí Um super beijo Deixa o like, hein? E até o próximo vídeo Tchau Tchau